A gente sempre tem mostrado aqui no quadro, inspiração simples assim, casas deliciosas. E vocês viram que na maior parte delas a vedete é quem? O verde. O verde dá um encanto, dá um clima de paz, dá uma bossa na casa, não é verdade? Mas a gente tem algumas dúvidas, como por exemplo, qual planta eu posso trazer para dentro da minha casa? Quem vai responder para vocês é a engenheira agrônomo e super paisagista Alexandre Tazinafo, de Ribeirão Preto. Fica aqui com a gente e não esqueça, gostou do vídeo? Deixe o seu like. Jardinistas, hoje eu vim falar com a minha amiga Renata Massafera do programa Simples Assim. A Rê me pediu para falar sobre plantas de dentro de casa, planta de sombra, planta de varanda, o que eu posso usar no quarto. Renata, vamos lá, eu estou aqui no viveiro de um parceiro nosso, amigo, e eu quero mostrar algumas plantas para vocês. Olha só, eu tenho aqui algumas samambaias, eu queria mostrar algumas delas. Eu tenho samambaia americana, eu tenho samambaia holandesa. As samambaias são muito versáteis, você pode ter em varanda, você pode ter dentro de casa, deixá-la pendurada. Eu faço muito jardim vertical com samambaia, ela é ótima para ambiente de meia sombra. Se bem que nós temos samambaia hoje de sol, que você usa plantada no chão. Depois a gente fala sobre isso. Mas olha essa samambaia, samambaia da Amazônia, que eu acho muito exuberante também, essas folhas grandes dela. São samambaias que ficam muito bem na sombra. A samambaia americana, que são essas miudinhas aqui. Essa é a holandesa, que eu falei. E tem várias outras. Olha, essa samambaia aqui eu acho um máximo. Essa é a samambaia polipódia. Ela tem a folha diferente, está vendo só? Olha, muito legal. São plantas que você pode usar dentro de casa, pode usar na sombra, na varanda. Agora vamos falar de cingônio. Olha essa folha, lembrou da vovó? É uma planta antiga, que hoje está muito em alta, porque ela é muito versátil. O cingônio é ótima planta para usar tanto no sol quanto na sombra. E o cingônio é bem legal. O cingônio a gente usa como forração, ou você pode usar pendente, como estão as samambaias aqui. É uma planta bem versátil para isso. Ela fica pendente, quanto ela pode forrar um piso para esconder a terra. Olha só, tem uma outra planta aqui que eu gosto muito de usar, que são antigas também, que é a espada de São Jorge. Ela é uma planta boa para ter dentro de casa. É uma planta que purifica o ar, tira a toxicidade do ar. Ela é um ótimo filtro para isso. Isso é um ciclantus. É uma planta de sombra, que ela é bem legal. É uma folha diferente, que ela é meio plissadinha, está vendo? Toda amassada. A gente usar ela em sombra para fazer maciços, fica muito interessante também. Essa aqui já é mais conhecida, mais comum, que é a rafs, ou ráfia. É uma palmeirinha de sombra. É um coqueirinho que ele cresce em toceira. Ele chega a 2, 3 metros de altura. E agora eu vou mostrar para você a mini rafs, porque tem a mini também, que é bem pequenininha. Ela não tem muito crescimento em altura e ela dá uma toceira, ela vai aumentando a toceira. É igual, só que mais baixa. Está vendo só? Isso é bem legal também para usar. Quando você quer um maciço de rafs, mas mais baixo. Aí eu vou ter costela de adão, que são plantas para fazer um rinque bonito, um maciço, um canteiro. Ela adora bastante matéria orgânica e que dá um volume que resolve bem essa questão de volume. Aí eu vou ter algumas palmeiras de sombra. Essa aqui é a chameodória. É uma palmeirinha. Eu tomo muita base agência bancária. Onde eu tenho agência bancária? Eu tenho muita sombra, pouca ventilação. A agência bancária é toda fechada, geralmente. E eu tenho ar-condicionado. Então não são todas as plantas que vão resistir a esse ambiente. Então tem algumas. E você vai entrar em agência bancária e você vai começar a ver que planta que você vê mais. Então é a rafs, é a chameodória, o lírio da paz, a zamiocuca. Olha só, a zamiocuca, eu adoro essa planta. Parece que ela está sempre brilhante, parece até artificial. Mas ela é muito legal essa planta aqui. Exige pouca luz, pouca água. É uma planta africana, é originária da África. Essa palmeira que eu adoro, que é a licoala. Bem versátil também, que dá essas folhas grandes e redondas. Toda serrilhadinha na ponta. Ela também para fazer maciço fica muito bacana. E tem o lírio da paz, que todo mundo conhece. Que é um ótimo purificador de ar também, o lírio da paz. Ele para usar ele em quarto, para você usar no quarto. Ele está sempre com flor, está vendo só? E ele dá a toceira e vai aumentando. É uma planta muito boa também para você usar dentro de casa. E purifica o ar. Olha a mini espada de São Jorge. Olha só, que graça. Também é um ótimo purificador de ar. Pode usar no quarto. Exige pouca rega. E você transplanta ela fácil. Tem o asplênio. Olha isso aqui. Ele é bem diferente. Eu uso muito em jardim vertical também. Ele dá um volume. E ele dá um contraste da cor verde. Hora mais escuro, hora mais claro. As folhas novas são mais claras. Depois ela vai escurecendo. Então forma um visual bacana também. Olha esse conjunto de plantas aqui. Aqui eu tenho o goimbé. Então o volume de goimbé aqui. O goimbé eu posso usar ele tanto em meia sombra, quanto no sol pleno. Ele vai crescer. Ele dá uma folha bem grande. E aí como forração, eu tenho a maranta. Olha essa maranta aqui. Essa é uma maranta tricolor. O maranta variegata. As costas dela é bem roxa. E eu tenho um verde branco em cima. Isso é chamado de maranta tricolor. Também para sombra é uma ótima opção. Para você fazer maciços e tudo mais. Olha essa planta aqui. Também antiga. Chama pau d'água. Nome popular. É meio que uma dracena. Mas ela é muito versátil. Ela pega a muda com estaquia. Você corta um tronco. Coloca na terra. E ele logo vai enfolhar e dar essa exuberância aqui. Essa aqui é uma planta mais sofisticada. Que é a dracena fita. É uma pleomele fita. Também para usar em varanda. Em uma sala. Que tenha mais ventilação. E bastante luminosidade. Escondida do sol. Mas ela vai muito bem dentro de casa também. Ela é ótima. As dracenas em geral. Aqui eu tenho dracena cordelino. Olha só. Esse rosa. E às vezes ela fica mais escura. Que a gente chama de chocolate. Às vezes ela fica mais escura. Às vezes mais clara. As dracenas em geral. Você pode usar em meia sombra. Em varanda. Em uma sala bem ventilada. É claro que cada ambiente. Você tem que estudar ele um pouco. Porque tem a falta de luz. Tem a falta de ventilação. É como eu falei da agência bancária. Tem a planta específica para aquele lugar. Eu dei alguns exemplos de plantas. Que vão bem sombra e meia sombra. Mas é claro que você precisa sempre da ajuda de um profissional. Para analisar aquele lugar. Quanto a luminosidade. Ventilação. Rega. Tá bom? E eu vou me despedir de vocês. Com o ficus. O ficus é uma planta muito agressiva. É uma árvore. Fica com grande porte. As raízes são perigosas. Para piscina. Para muro. Para edificações. Então tem que pensar onde vai usar. Se você usar em vaso. É muito mais prático. E muito mais fácil você lidar com ele. Você pode podar em forma de bola. Ou criar um grande maciço. Esse ficus aqui é um variegata. Que tem essa forma aqui. Que não está todo verde. Ele fica verde e branco. Ficus variegata. A planta variegata. Ela tem essa coloração aqui. Tá certo? Resinha. É isso que eu queria mostrar para você hoje. E a gente volta para falar mais sobre plantas. Muito obrigado. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma